Dia 11 de Julho, 2021, Canarim da Terra tá matando aí ó, aperta o sininho aí ó, pra se inscrever no canal, curta, compartilha e dê seu like. Quem te chamou a tua travessar, está sentindo quem te chamou a tua travessar. Se inscrever no canal, curta, compartilha e dê seu like.